Fala pessoal! Hoje testando aqui esse efeito muito louco dessa lente que eu ganhei e tô louco para fazer um vídeo com ela para saber como vai ficar no YouTube. Quero vlogar aqui da Universal City Wall, que é um complexo cheio de restaurantes, lojas, estúdios e eu vim aqui com uma certa frequência para fazer aí uns negócios que depois eu falo nos outros vídeos. Vou continuar vlogando mas eu vou sair de onde eu tava porque esse barulho dessa água aqui ó tá acho que tá saindo no vídeo mas não tem problema faz parte é um vou mostrar um pouco para vocês então mas o que eu quero falar mesmo é o seguinte eu me pego pensando às vezes nas durante as datas comemorativas a importância de você estar próximo das pessoas que você gosta porque mesmo que existe a tecnologia hoje que existe videoconferência ou que existe sei lá o WhatsApp para você ligar de graça a experiência de você estar com uma pessoa de sentar na mesa e comer um bolo tomar um refri e jogar conversa fora não é a mesma coisa entendeu às vezes eu tô aqui e eu tenho que agendar para falar com a minha mãe porque tem fuso horário tem eu tô fazendo uma coisa ela tá fazendo outra e aí você acaba se pegando no lugar que é novo um lugar que você não conhece as pessoas você não faz amigos e vou te falar viu aqui no exterior para pessoa te dá um dólar um dólar gente juro por Deus ninguém ajuda ninguém aqui aqui é cada um por si e acabou você tem que lutar pelas suas coisas se você quer vir para o exterior se planeja para de gastar aí no Brasil paga todos os seus cartões de crédito faz uma poupança bota isso na sua mente quer vir venha mas venha pensando que você já não vai ficar para sempre vem para você ver como que é para você ver se você gosta da cidade porque é muito fácil é falar assim ah quero ir pra los angeles gente aqui é uma loucura sabe gta aqui é gta tem crime tem tem tudo está vendo essas lojas aqui ó sem dinheiro você não é nada então você precisa ter um pé de meia e você se você conhecer alguém aqui ótimo lindo maravilhoso que seja alguém de confiança porque as pessoas que já estão aqui e principalmente brasileiros né que estão na mesma situação que você o mesmo tipo de passaporte período de visto período de tudo quem já passou pelo purgatório não vai te falar todos os segredos de último assim de mão beijada entendeu a pessoa vai falar minha boca assim vai é você vai ter que fazer muito Google aí muito muito YouTube vai ter que ver muito YouTube eu não sei como está o áudio aqui porque todo lugar que estou andando tem alto-falante mas se eu fosse deixar para você uma mensagem ou uma dica é coloque no papel qual é o objetivo de você querer viajar é estudar é ganhar dinheiro é um ano sabático não sei se algo der errado tire uma lição disso coloca tenta alterar o seu plano tenta alguma alternativa não deixa isso te desanimar porque isso acontece quase todos os dias nem tudo que você deseja vai acontecer só que aqui parece que aqui no exterior isso é exponencial porque você está longe como eu falei dos seus verdadeiros amigos você está longe da sua família você está com uma conversão de dinheiro muito diferente da sua aqui é tudo quatro vezes mais caro para gente tire a lição disso sempre tire a lição a aconteceu alguma coisa errada tudo bem você até pode ficar triste mas tenta tirar a lição disso e tenta passar isso a limpo não deixe as coisas te desanimarem guarde dinheiro e não faça coisa errada não fique além do prazo volte para o Brasil quando tem que voltar faça tudo certinho que todo mundo pode progredir aqui todo mundo independentemente do visto da nacionalidade algumas nacionalidades né são banidas mas no geral principalmente para os brasileiros sim tem tem muito campo aí dá para você progredir aqui se você vem com o visto certinho e tal é isso se vocês querem deixar algum comentário aí comentem deixem o like vou ter o maior prazer de ler as mensagens e tentar ajudar no possível beleza espero vocês no próximo blog e é isso valeu tchau